Milhares de pessoas em todos os estados e no Distrito Federal foram às ruas ontem para exigir o fim da corrupção e pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em Sergipe, a concentração aconteceu no bairro 13 de Julho. 70 cruzes foram colocadas em frente ao mirante da 13 de Julho na zona sul da capital. Cada uma com palavras de ordem como ética, aumentos, corrupção, etc. A partir das 3 horas da tarde, os manifestantes portando faixas e cartazes com os mais diversos protestos, a maioria usando camisas amarelas, começaram a fazer panelaço e gritar palavras de ordem contra a presidente Dilma e o governo dela. Cada manifestante tinha um motivo para protestar. A minha indignação é perceber que nós estamos com uma carga tributária de 38%, quando há 12 anos atrás já era talvez a maior do mundo, de 25%. E a gente percebe hoje com 38%, a gente vive uma insegurança muito grande, a falta de saúde. E entre tantos motivos, o objetivo era um só, a saída da presidente Dilma. Um governo que não tem mais sustentação nenhuma. Temos uma presidente com uma estatística de um dígito. Porque o Brasil é um país rico, é um país que tem um excelente futuro e não pode estar vivendo uma crise dessa sem precedentes. O que falta é atitude política, é isso que nós estamos cobrando hoje aqui. Uma das organizadoras do evento disse que ninguém aguenta mais. O país está um caos, a gasolina aumentando, daqui uns dias a gente não vai conseguir mais andar no nosso Brasil, não vamos conseguir ligar uma energia para nada. Então a gente está cansada de tanta roubalheira, de tanta corrupção. O movimento deste domingo trouxe de volta os caras pintadas, como na era cola. E olha que era gente de todas as idades. O diferencial da manifestação ficou por conta desse mural. As pessoas chegavam, assinavam e deixavam seus recados. Diana, o que você escreveu aí? Eu escrevi fora a Dilma, porque estamos cansados desse governo. Nós só queremos um governo mais justo. E o que você achou da ideia desse mural? É uma ideia que mostra a opinião das pessoas, o que nós brasileiros sentimos nesse exato momento. Milhares de assinaturas foram colocadas no mural, tanto por quem estava no protesto, quanto por quem apenas passava na hora. Às quatro e meia da tarde, todos pararam para a execução do hino nacional. Em seguida, saíram pelas ruas do bairro 13 de Julho. Segundo a polícia, eram 3 mil pessoas, número diferente do apresentado pelos organizadores, de 5 mil. No final, um dos líderes do movimento disse que a avaliação era positiva. Só em ter sergipanos, brasileiros, que largaram o conforto dos seus lares para pegar esse calor que está aqui hoje e para acordar, para a cidadania, não tem nada melhor do que isso, né?